Olá, sejam bem-vindos. Me chamo Lucas e nesse vídeo conheceremos um pouco sobre a ferramenta de webconferência Jitsi Meet. Uma ferramenta muito interessante por ser 100% gratuita e possuir o código fonte aberto. Ou seja, através do acesso ao código fonte, é possível vocês adaptarem o Jitsi de acordo com a necessidade de vocês. Porém, nesse vídeo, trataremos exclusivamente sobre as funcionalidades e recursos do Jitsi, que permitirão vocês realizarem reuniões ou até mesmo aulas síncronas. O primeiro passo é acessarmos o endereço eletrônico do Jitsi, sendo esse meet.jit.si, conforme vocês podem ver aqui. Feito isso, se preferirem, podem traduzir para o português a página. E então vamos criar a nossa reunião. Vamos dar um nome à nossa reunião. Aqui, duas observações importantes. Evitem a utilização de caracteres especiais. Isso pode ocasionar um erro na criação da reunião. E a segunda observação é, não utilizem nomes genéricos para a reunião. Por quê? Se, por exemplo, definimos o nome da reunião como matemática, veja que o Jitsi informa que a sala é insegura. Os participantes não desejados podem entrar na reunião. Ou seja, se futuramente um outro professor vem e tenta iniciar uma reunião com o nome matemática, ele irá ingressar na sua reunião, caso ela esteja sem senha. Ou até mesmo, se você vai criar essa reunião e já há uma reunião com o nome matemática em andamento, você vai ingressar nessa outra reunião. Então, tente restringir um pouco o nome da sua reunião. Por exemplo, matemática, turma 01. E aí você pode colocar uma sequência numérica como sendo a data, por exemplo. Vamos colocar 18, 0, 5, 20, 21. Então, vamos iniciar a nossa reunião. Você, então, deverá se identificar, colocar um nome e participar da reunião. Ingressamos na reunião e temos aqui a interface da webconferência Jitsi Meet. Ela é bastante amigável e tranquila de ser trabalhada. Vamos começar com esse menu inferior central. O primeiro ícone refere-se a um microfone. Clicando nele, você pode habilitar ou desabilitar o seu microfone. Esse risco cortando o símbolo significa que o microfone ou o recurso está desabilitado. A sugestão é que permaneçam com o microfone desabilitado até o momento de sua fala. Feito isso, desabilite novamente. Isso para não gerar ruído para os demais participantes. Da mesma forma, podemos iniciar ou parar a câmera. Em seguida, temos o recurso compartilhamento de tela. E aqui temos três possibilidades. A primeira é o compartilhamento de tela cheia. Ou seja, tudo o que estiver aparecendo em seu monitor estará sendo compartilhado com os demais participantes. A segunda opção é compartilhar uma janela ou aplicativo específico. Desde que esse aplicativo já esteja aberto em seu computador. Podemos então compartilhar um documento PDF, um documento Word, PowerPoint, uma pasta, uma janela do Chrome. E aqui podemos compartilhar guias específicas do Chrome. Então, no recurso compartilhamento de tela, temos essas três possibilidades. O quarto ícone refere-se ao recurso bate-papo ou chat. Os participantes poderão interagir via mensagem de texto durante a reunião ou aula síncrona. Temos também a possibilidade de levantar a mão, solicitando ao professor ou moderador da reunião um momento de fala. Os participantes com a mão levantada terão um ícone azul no seu quadro de visualização. Após o momento de fala, lembrar somente de baixar a mão. Aqui é possível visualizar todos os participantes da reunião, assim como alterar o modo de visualização. Nesse caso, como estou somente eu na reunião, não vai ter muita diferença. Mas vocês podem alterar para blocos, ou seja, todos os participantes da reunião aparecerão em pequenos blocos. Ou então, somente quem estiver falando irá aparecer na tela cheia e os demais participantes aparecerão um abaixo do outro aqui. Em seguida, temos aqui os três pontinhos, que são mais ações possíveis. Vamos a elas. A primeira refere-se a modificação em algumas configurações. Em dispositivos, eu consigo selecionar qual câmera, microfone ou saída de áudio eu desejo utilizar. Assim como realizar um teste de som de microfone e saída de áudio. Em perfil, é possível modificar o nome de exibição e também inserir um e-mail. Se desejar, poderá vincular essa reunião ao seu calendário da Google ou da Microsoft. E em mais, é possível alterar o idioma e definir algumas pré-configurações. Também é possível gerenciar a qualidade do vídeo. Em casos de internet instável, ou seja, em que o vídeo apresenta travamentos, você poderá definir para uma baixa definição ou até mesmo uma largura de banda baixa. Dessa forma, a qualidade será menor, porém o vídeo não ficará travado. Temos também a possibilidade de visualização em tela cheia, pressionando o ESC para sair, e algumas opções de segurança. A primeira delas refere-se à necessidade de aprovação formal do moderador para o ingresso dos participantes. E a segunda, a inserção de uma senha para participar da reunião. Com essas duas opções adicionadas, o participante que tentar ingressar na reunião, deverá informar a senha, assim como aguardar a aprovação formal do moderador. Somente após essas duas etapas, é que o participante conseguirá participar da reunião. Há também a possibilidade de gravarmos a reunião. Para isso, é necessária uma conta no Dropbox. Ao iniciar a gravação, o armazenamento será feito diretamente no seu Dropbox. Para isso, basta realizar o login em seu Dropbox. Na sequência, temos a possibilidade de silenciar todos os participantes. Essa ação também é possível vindo aqui em Participantes, Mute All. Ou seja, supondo que tenha alguns participantes com o microfone aberto, provocando algum tipo de ruído e você deseja iniciar a sua fala ou aula, você pode estar mutando eles, assim como pode desabilitar a câmera de todos os participantes. Um recurso muito interessante é a transmissão ao vivo, via YouTube, né? Então, você pode fazer o login com a sua conta Google, ou então inserir a chave de transmissão ao vivo do YouTube. As duas formas são possíveis. Supondo que tenha uma aula que você deseja transmiti-la ao vivo, via YouTube, não é necessário utilizar nenhum outro software como OBS, StreamYard ou StreamLab. Você consegue fazer isso diretamente com esse recurso aqui do Jitsi. É bem bacana. Um outro recurso muito interessante é a possibilidade de compartilhar um vídeo do YouTube. Perceba, então, que não é necessário que você compartilhe a sua tela cheia, e vá até no YouTube para disponibilizar aquele vídeo para os participantes. Você pode compartilhar esse vídeo dentro do Jitsi, diretamente utilizando o recurso Compartilhar um Vídeo no YouTube. Basta inserir o link do vídeo. O professor, moderador, aquele que compartilhou o vídeo, terá a possibilidade de pausar o vídeo para realizar um comentário, por exemplo, e até mesmo inserir legendas nesse vídeo. Feito isso, basta parar o vídeo do YouTube e o compartilhamento é encerrado. Da mesma forma que o vídeo, podemos compartilhar também um áudio, indo em Share Áudio. O áudio será reproduzido desde que haja um aplicativo reprodutor de áudio aberto em seu computador. Temos também a possibilidade de selecionar alguns planos de fundo, se assim desejar. Bom, esses são os principais recursos e as principais funcionalidades do Jitsi Meet. Vamos então agora verificar como convidamos pessoas para participar da reunião. Devemos então ir no ícone Participantes, Invite Someone, e aí teremos duas possibilidades. A primeira é copiando o link da reunião e informando aos interessados. Lembrando que a gente definiu a entrada na reunião mediante senha e aprovação formal do moderador. Então somente após a inserção da senha e a aprovação formal é que o participante conseguirá ingressar na reunião. A segunda possibilidade é enviando um convite via e-mail. Então através do seu e-mail padrão, Google, Outlook ou Yahoo. Vamos fazer um teste aqui com o e-mail Google. Ele vai redirecionar o Google e já dará as informações para o ingresso nessa reunião. Você coloca os destinatários. Perceba que nesse texto em nenhum momento ele informa a senha da reunião. Então você deve editar aqui e informar a senha para o ingresso na reunião. Então os participantes poderão ingressar através desse link, que é o mesmo copiado aqui. E aqueles que tiverem por telefone poderão participar digitando este número aqui. Essas são as duas formas de convidarmos mais participantes para ingressarem na reunião. Vejamos agora como utilizar o JITSE diretamente dentro do Moodle. Caso a sua instituição ou escola utilize o Moodle como ambiente virtual de aprendizagem e tem o plugin do JITSE instalado, você conseguirá agendar uma videoconferência diretamente dentro da sua disciplina no Moodle. Vejamos como. Aqui tem uma disciplina teste. Assim como demais atividades, ativo a edição. E vou em adicionar uma atividade ou recurso. Busco pelo JITSE. E vou ao preenchimento dos metadados. No nome da sessão, por mais que haja o ícone do JITSE, é legal deixar claro que é uma videoconferência ou uma aula síncrona. Certo? Por exemplo, tira dúvidas. Certo? Aí você faz uma breve descrição, momento síncrono para tira dúvidas. Certo? Definimos aqui a partir de quando vai estar disponível. Então vamos colocar aqui, supondo dia 22, 14 horas. Certo? E assim como demais atividades, eu posso restringir o acesso. Mas isso aqui é o suficiente para você estartar a sua videoconferência. Salvar e mostrar. Temos então, videoconferência, tira dúvidas. Vamos ver como que se dá o acesso ao JITSE dentro do Moodle. O estudante vai acessar o JITSE, vai preencher o seu nome, por exemplo, aluno01, participar da reunião. Perceba então, que a interface é a mesma utilizada no endereço eletrônico JITSE. Não há basicamente nenhuma diferença. Somente que não é possível colocar as opções de segurança. Por quê? Pois o JITSE, o acesso se dará diretamente da sua disciplina na qual o aluno já está matriculado. Chegamos então ao final desse vídeo. Conhecemos os principais recursos e funcionalidades do JITSE MIT. Espero ter ajudado vocês e façam bom proveito dessa plataforma de webconferência. Abraço e até mais. O JITSE, 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 o